o pato bonita ela é grandão lá é bastante ela é muito lindo né e aqui são quase tudo pata não é menor tudo é fêmea tem um caixa de fêmea também né pringalinha tem pouca né só tem quatro né ó é um grandão rapaz coisa linda é muito lindo mesmo que maravilha a branquinha a branca tinha três, uma sumiu é? aquele ali que é o grandão né é só um pai desses pequenininhos? é 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 Estão com fome? Muito lindo meu, beijo ao deus, tchau pessoal, fio todo no cundelo, tchau